A paz de Deus com todos, irmãos, uma ótima noite a todos, glória a Deus, mais um dia que Deus nos preparou, glória a Deus, graças a Deus, e vamos estar louvando a Deus com o hino, irmãos, o hino 7 e 7, mas antes de nós cantar esse hino, louvar a Deus com esse hino, quero agradecer toda a Irmandade, todo o povo que estão aí orando por nós, os que estão aí sempre comentando também, os que são inscritos no canal, os que não estão também, mas sempre estão também assistindo nossos vídeos, os que abençoe bastante a vida de cada um, né, e peço para os irmãos continuarem orando por nós, né, que aqui nas nossas orações estaremos orando por todos também, né, irmãos, louva a Deus com o hino 77, de Deus é bom, toda a honra, glória, só a Deus pertence, né, irmãos, glória a Deus. Vamos lançar a sermente, com alegria e amor. Senhor, nesta gloriosa seara, o nosso amado Senhor, santa semente, é a palavra de Deus, Deus, quem com amor semeá-la, deve terá-la no céu. As boas normas devemos aos que em trevas estão, anunciando que com amor semeá-la, Cristo, a todos a salvação. Santa semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, deve terá-la no céu. As terras já estão brancas e prontas para ceifar. E se assim, há a palavra de Deus, quem com amor semeá-la, deve terá-la no céu. Glória a Deus, Deus abençoe a todos irmãos Continua orando por nós E aqui estaremos orando por todos também A paz de Deus e até o próximo vídeo Se assim Deus permitir